Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui no Fórmula 1 2017, nessa sexta-feira Tô gravando o vídeo na quarta, mas tudo bem Estamos aí, vamos continuar com o nosso campeonato Com as maquilares do Senna e do Prost Estamos com 193 pontos, liderando o campeonato E essa próxima etapa é no grande prêmio da Hungria Que não é uma pista lá, essas coisas, mas foi palco de boas corridas Entre elas foi a primeira vitória do Daniel Ricciardo em 2014, se eu não me engano E em 86, onde foi a primeira corrida que a Hungria recebeu na Fórmula 1 Onde teve aquela ultrapassagem histórica entre o Nelson Piquet e o Ayrton Senna na primeira curva Onde o Nelson ultrapassou por fora o Ayrton Senna e também em 86 foi uma temporada bem legal Com quatro pilotos disputando pelo título Então é uma pista que não é uma das melhores questões de traçado, mas teve seus momentos bons Vamos pra corrida Pra classificação, perdão Ih, já estou me classificando mal Calma aí Vamos lá Agora vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos fazendo a pole Vamos lá Vamos lá Estamos indo bem Tá aí Reta final Conseguimos a pole Conseguimos a pole No grande prêmio da Hungria Vamos largar na frente de todo mundo Agora só falta a corrida Voltaremos amanhã pra acompanhar toda a emoção Até lá Tchau Dei quem vai largar atrás vai ser o Kaufman O Murray Colpins O Santiago Moreno vai largar em quinto Tem o Forrest que vai largar em sexto lugar O Saag vai largar em décimo primeiro E vamos lá pra corrida Vamos lá Vamos dar mais uma olhada na tabela Do campeonato A gente está com 193 pontos No último vídeo a gente conseguiu ganhar No traçado curto de Silverstone Não se classificamos bem na pole lá e tal Mas a gente conseguiu ultrapassar O Benjamin Colpins durante a disputa Da liderança Então vamos com a corrida Em Budapeste A gente está com uma boa vantagem no campeonato Resumindo Vamos lá E começa a corrida Em Budapeste O Kaufman já nos ultrapassa A gente vai e tenta por dentro Ele mantém a ponta Ai, bateu na gente Ótimo A gente cai de posição Perderam os pedaços da asa Vamos ver se a gente consegue ultimar uma corrida assim Acho que a gente continua na corrida Gente Porque se a gente ir nos boxes A gente vai perder muita posição A gente consegue ultrapassar Kaufman Mas vai ser difícil Mas vamos lá A gente vai indo A gente vai indo O Kaufman está na frente Vamos ver se a gente consegue ultrapassar ele Perdemos o pedaço esquerdo Todo o pedaço esquerdo da asa Devido a colisão Mas vamos lá Estamos chegando perto do Benjamin Vamos lá Vamos lá Estamos na segunda volta E saímos Saímos um pouco da curva Estamos chegando no final do traçado Murray e Corp estão indo à frente Estamos bem encostados na traseira de Benjamin E a gente vai lá Estamos na reta A gente faz a volta mais rápida Ele vai tentar ultrapassar Murray A gente ultrapassa a Copis primeiro Na primeira curva E ele consegue definir a posição Houve um toque Houve um toque e roda a roda A ultrapassagem vai acontecer nessa curva E a gente vai e consegue manter a segunda posição Aí em Budapest E Murray dispara na liderança Murray não quer saber E dispara na liderança Quando a gente está aí Defendida a segunda posição Com asa de anterna quebrada Vamos fazendo a chicane com calma Ah, nós vamos para a próxima curva Para que momento, gente? A gente escapa da curva E Copis vai tentar atacar Se prepara que Copis vai tentar atacar E não atacou Achava que ia ser fácil esse campeonato? Não, 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 não Nem pensar Saímos um pouco da última curva Vamos avançando para a quarta volta Vamos mudando a mistura de combustível para a econômica Por um tempinho E a gente não faz direito a primeira curva Agora Copis vai tentar nos atacar novamente Enquanto Murray dispara na liderança Vamos lá Estamos bem Estamos na quarta volta Vamos lá Vamos fazer da última curva Vamos voltar com a mistura de combustível 2 Que é a padrão Estamos na última volta Vamos lá E a gente sai da curva Copis vai lá Assume a segunda posição novamente Vacilamos Vamos ver se a gente consegue ultrapassar Copis E cortamos a curva Quase que a gente leva a punição Vamos lá Vamos lá Na chicane A gente vai Espalha, espalha E trapaça Copis Ele tem que atacar E a gente mantém a segunda posição A gente volta com tudo e pega de volta a segunda posição no pódio E a gente dispara na frente E a gente dispara na frente Estamos com 4 segundos de diferença Com o líder da corrida Que já está chegando na última curva Vamos lá Última curva Vamos tomar cuidado para não perder o controle Bandeira quadriculada Murray vence a corrida A gente consegue um segundo colocado Mesmo com um pedaço A menos da asa dianteira A gente faz uma ótima corrida A gente consegue uma segunda posição aí Conseguimos Aumentar a diferença ainda no campeonato Está num bom ritmo Um ótimo ritmo Espera aí Copis foi ultrapassado Porque quem está aí no pódio A terceira posição é o Kaufman Eu não vi direito se ele foi ultrapassado Se ele levou uma punição É, ultrapassou Até logo Nos vemos na próxima vez Kaufman ultrapassou o Copis no finalzinho E a gente conseguiu uma segunda posição Estamos aí no campeonato com 211 pontos Enquanto o Benjamin Copis está com 169 E ele é o nosso rival mais próximo Uma diferença de 42 pontos no campeonato Enquanto o Kaufman está com 129 Murray continua na quinta posição Santiago Moreno cai de posição aí Martin Dilles sobe para a décima primeira E é isso gente Essa foi a corrida de hoje Grande prêmio da Hungria A gente não conseguiu ganhar essa corrida Mas foi uma corrida bem legal A gente conseguiu Mesmo um pedaço a menos A gente estava Metade da asa dianteira fora Perdemos metade da asa dianteira Devido a uma colisão com o Kaufman No início da corrida E mesmo assim A gente consegue lutar pela terceira posição A gente ainda Também consegue ultrapassar o Copis E fica na segunda posição A gente não conseguiu disputar pela liderança Mas disputamos pelo menos pelo pódio É isso gente Esse foi o vídeo de hoje Deixa um like Se inscreve no canal Semana que vem Quer dizer Segunda-feira A análise da corrida Também vai ter Análise pré-corrida Nessa sexta-feira Se eu não me engano Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui E falou